Esta semana, o Ministério da Agricultura endereçou à Comissão Europeia uma carta explicativa sobre a situação da seca em Portugal. Para os produtores, a medida foi tardia, mas para o Diretor Regional da Agricultura do Norte, o timing foi o correto, porque não se pode gastar hoje, o que pode ser preciso gastar amanhã. Se a pior das situações é não chover, e portanto a chuva ser recuperada em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, só do próximo ano, nesse caso nós temos aqui um grande período para atravessar, e portanto também não nos podemos precipitar nas medidas de minimização dos efeitos da seca, porque podemos precisar amanhã, eventualmente, dos recursos que aderia à tentação de gastar já hoje. A seca é um problema que se arrasta há meses, e o Governo esteve sempre atento, garanto o Diretor Regional. Ainda antes de o assunto da seca ter vindo para a imprensa e para os órgãos de comunicação social, já o Ministério da Agricultura tinha posto todo o Ministério a trabalhar no assunto da seca. Mas no terreno, essa atenção não é visível. Nos últimos meses no terreno sente-se que há alguma medida diferente dos anos anteriores? Não, nenhuma. Desde que eu me lembre, portanto ainda não sei nenhuma medida. Isto será aquilo que tem havido até que nem anos normais. A situação já é crítica entre os pequenos produtores, e a solução será o abandono do setor. Quase certeza, que se ninguém fizer nada por isso, que depois acho que os nossos responsáveis já deviam estar todos eles a olhar para isso. Se não fizerem nada, claro, há muitos produtores que vão abandonar a agricultura. Para os pequenos produtores, o dia-a-dia na terra começa a ser um inferno, enquanto do céu não cai chuva, e as medidas anunciadas pelo Governo tardam em fazer algum efeito. A quantidade fabricada é muito grande.